Por essa tarde que o Senhor nos concedeu, peça ao Senhor que nos ilumine, que nos proteja, livrando de todo o mal e de todos os perigos. Abençoe também cada coleguinha, cada família, cada professores e todas as pessoas que nós amamos, livrando de todo o mal, de todos os perigos, abençoando todos nós, todos os dias. Amém! Seja bem-vindo, pessoal! A tia estava aqui esperando por vocês, ansiosa. Hoje, ó, é dia 13. Sabe que dia que é hoje? Ontem foi quarta, hoje, ó, segunda já passou, terça, quarta. Hoje é? Quem sabe? Quinta! Sexta! Quinta! Quinta! A Ingrid falou... Oi, Davi Lucas! Oi, Davi Lucas! É quinta! Quinta! Isso mesmo! A tia ouviu, você e a Ingrid, ó, dia 13, quinta-feira, né? Do mês 8, ó, lá no livrinho a gente já põe a data, lembra onde coloca a data? Então, vocês vão pegar o livro positivo, ó, ó, lá na página... Deixa eu ver a página 2? A página vai ser a página 15, ó, página 15 do livro positivo, tá? Beijo-me. 1 e o 5, página 15. E aí vai ter três estrelinhas lá embaixo, em brancas, esperando vocês colocar a data. Então, ó, dia 13 do 8 de 2020, ok? Ó, a tia sempre gosta de apresentar os números, tá bom? Então, a tia vai colocar aqui atrás, a tia hoje tá na sala de robótica, olha que legal, do mês 8, 2020, tá? Agora nós vamos começar a nossa aula. Daqui a pouquinho, lá no finalzinho, a tia vai explicar a cidade de casa, que alguns tiveram dúvida. Quem é que tá falando? A tia, a tia vai estar aí, porque eu já queria me falar. Calma aí, beija-me, calma aí, beija-me, a tia tá ouvindo a outra coleguinha. Fala aí, me colhe. É que a gente não sabe o que é. Ah, o livro? É. Brincadeira das Artes, é aquele azulzinho, deixa eu pegar aqui, é aquele livro mais grande que você tiver. O que? Tá bom, o que? Tia. Brincadeira das Artes. Tia. Tá? Espera aí, beija-me. Então, tá bom? A gente vai trabalhar hoje, ó, com esse livro e com o livro também, ó, de apoio, tá? São dois livros que nós iremos trabalhar, ó. O livro que vocês já estão abertos na página 15 e o material de apoio. Já deixa aí do ladinho que nós iremos utilizar também, tá bom? Então, beija-me, pode falar, beija-me. Agora a tia pode ouvir, tá bom? Ô, tia, tá um pouco estranho, porque esse dever, nós já fizemos. Dia 12 do 3. Ah, a gente fez 14, mas aí a gente faz uma revisão, que a gente vai fazendo as outras. Eu não me recordo, mas assim, ó, beija-me. A tia vai fazer explicações diferentes para a gente poder chegar no outro autor lá, tá bom? Para finalizar, tá bom? Então, vamos lá, gente. Ó, na página 12, na página 15, a tia vai estar compartilhando esse material para vocês visualizarem, para a gente poder fazermos junto, para a gente não se perder, tá bom? Então, vamos lá. Lá na página 15, ele está tendo aqui uma tela, uma obra de arte. E essa obra de arte é de um artista muito famoso. Só que, antes de eu falar dele, a tia vai falar de outras estrelas, né? Então, vamos lá? Então, ó, livro Brincadeira das Artes, e aí a gente vai ver as estrelas. As estrelas, pessoal, são vistas de várias formas, de diferentes também. E dizem, ó, os cientistas que as estrelas ficam bem distantes do planeta, do nosso planeta, tá? E elas são planetas, né? Que elas ficam dando reluz, porque quando formam as estrelas, acontece uma explosão. E dessa explosão, várias faisquinhas, várias pedrinhas se desmancham. E para a gente, chega em forma de luz, tá? Mas os artistas viram a estrela de várias formas. E nós aqui conhecemos essa estrelinha, né? De cinco pontas, então, a gente vai trabalhar também um pouquinho as palavras. Ó, Nicole, estrela, começa com a letrinha E. Estrela. E aí, eu formo a palavra com três sílabas. Estrela. E aí, pessoal, as formas são diferentes. Quando vocês olham lá para o céu, vocês veem estrelas de várias formas. Às vezes, a tia só vê pontinhos, né? E aí, a tia trouxe algumas fotos de estrelas, tá bom? Quatro fotos de diferentes formatos. E esses artistas que nós vamos ver, alguns colocam no papel esses formatos que a gente vai ver agora, tá bom? Então, ó, o que a gente vai ver? O João Miró. Ele é um dos artistas que viu a estrela de uma forma e colocou também lá na sua tela, na sua obra de arte. Vamos ver também o Antônio Dias. Olha que legal esse outro aí. Então, o que a gente vai ver dessas obras de artes? Do João Miró, a obra de arte mais conhecida que tem a estrela é essa telinha aí, que o coleguinho disse que já fizemos. Mas olha só, a tia vai passar para vocês o seguinte. Essa obra de arte, ela se chama Personagens, Pássaros e Estrelas. É o nome da tela. E aí, o que a gente está vendo aí nessa tela? O que vocês conseguem ver? Vocês conseguem ver alguma formação de alguma estrela? Vocês conseguem ver a estrela aí ou não? Não? Sim! Ah, sim! Aonde que ele sai? Estou vendo aqui, bem no cantinho. No cantinho, ó, bem no cantinho da tela, ele tem vários riscos que demonstram o quê? Uma estrela. Está lá na direita. Isso, muito bem! Está no seu lado direito, isso mesmo. E aí, a gente fez um círculo. Eu quero que vocês façam um círculo nessa obra de arte aí, tá bom? Então, vocês podem fazer um círculo para a gente poder já seguir em frente novamente, tá bom? Tá bom, Nicole? Então, você vai pegar o seu jeiticeira ou uma canetinha. A tia vai pegar aqui uma canetinha e vou circular o meu. Eu fiz, ok? Então, agora, o que a gente vai fazer? A gente vai imitar a obra do Miró. A gente vai fazer a estrela que ele fez aqui, bem aqui embaixo. O Beija me fez. E aí, a gente quer que vocês façam. A tia está fazendo aqui a estrela de Miró. Ó, ok? Agora, vocês vão fazer. Vocês podem pegar a canetinha e fazer esse traço. E vamos brincar um pouquinho com as palavras? Como é que eu escrevo a estrela? Vocês conseguem escrever estrela? É a letrinha E, né, Ingrid? Ó, põe a letrinha E. A tia colocou lá embaixo. Eu separei, né? Estrela. É bom vocês já ir treinando as palavras. Escrever do jeito que vocês souberem. Fazendo os sons. Pra ver qual nível que vocês estão. É muito importante, tá bom? Ir treinando as palavrinhas. Então, ó. Es, E, S, T, R, E, L, A. Estrela. Tem três sílabas, porque a minha vocábulo fecha três vezes. Ok? Fizeram essa parte? É facinho? Conseguiu, Nicole? Facinho? Lá. Não conseguiu? Ó, a tia vai colocar no papel aqui a letrinha E, ó. E, E, S, T, R, E, Lá. A tia vai colocar aqui pra ter um apoio. Estrela, ó. Pronto. Eu formei uma palavrinha. A minha letra não tá bonita, tá bom, pessoal? Porque a tia escreveu sem apoio. Aí, ó. Fazendo essa parte, a gente vai virar a folha. Vamos lá pra página 16. Pode virar a página, tá bom? A tia vai esperar, Nicole. Ok, Nicole? E na página 16, ó, vocês vão ver outra obra de arte de Miró. Tá bom? A tia já vai mostrar. Podemos conseguir o Nicole. A Nicole tá copiando. Oi, Davi Lucas. Davi Lucas tá hoje fazendo um rostinho de peixinho, né? Prontinho? Muito bem, Nicole. Parabéns. Agora, ó, nós vamos virar a página. Porque nós vamos pra página 16. Na página 16, ó, ele tá falando assim, ó. Desenhar três estrelas pequenas. Três estrelas. Uma pequena, uma média e uma grande. Onde vocês acham que Miró colocou? Vocês vão desenhar nessa mesma imagem que tá pronta, ó? Vocês não vão mexer na outra, não. Vocês não vão mexer no quadrado que apareceu. Vocês vão fazer lá onde tem a bola, nessa bola aqui. Aonde que vocês acham, ó, que o Miró colocou aquela estrela que a gente acabou de fazer aqui nessa obra Ouro do Azul. Vocês vão fazer três estrelas aqui, ó. Uma pequena, uma média e uma grande. Mas aonde, ó? Aonde a tia já fez o dela aqui, ó. A tia colocou a estrela bem aqui, ó. A gente tem que fazer três estrelas dentro dessa obra de arte aqui. Eu já fiz o meu, ó, nessa obra de arte. E aí, a gente vai comparar daqui a pouquinho se a gente conseguiu fazer igual a do Miró. Então, a gente tá trabalhando somente traçados, tá bom? Essa obra de arte é Ouro do Azul. Ouro do Azul. Então, vocês vão fazer três estrelas, ó. A tia já fez. E aí, a gente vai comparar... Tia, peraí! Conta de novo, porque eu fui do banheiro bem rapidinho. Ah, tá. A tia vai explicar. Ó, Benjamin. Não tem nessa página 16? Vai ter esse quadrinho aí, ó. Colorido que tem essa bola azul que se chama Ouro do Azul. O nome da tela. Você vai desenhar... Ah, você vai desenhar três estrelas aqui dentro, ó. Uma pequena, uma média e uma grande. Só vai pintar. Mas é porque você colocou a estrela pra fora. É porque a cheirou aqui, né, meu amor? Tá bom? Aí, vocês vão desenhar. Agora, sim, ó. Agora, vocês vão lá no material de apoio. Quem é que tá com o microfone ligado? Ana Silva. Qual a página que eu perdi? Silvan, espera aí. Outro, entendeu, tia? Da sua outra aula. Ana Silva. Ana Silva. Você tá? Não. É. Olha porque eu leio. Ana Silva, liga a câmera, por favor, pra tia te ver. E a tia pede pra desligar o microfone, tá bom? Porque senão atrapalha um pouquinho, tá bom? Isso. É o Jorge, né, Jorge? Que a tia não tava conhecendo você, tá bom? Então, Jorge, ó. Desliga ali o microfone. Oi, meu amor. Oi, Jorge. Oi, Jorge. Eu vim aí, olha aqui. Tá. Jorge, desliga o microfone, meu amor. Ó. Tá na página. A tia tá na brincadeira das águas. Ah, tia, tia. Ok. Espera um pouquinho, tá, meu amor. Ó. Brincadeira das Águas, na página 16. Tá bom, Jorge? Sim. Quem já fez, ok. Ok. Agora, ó. Quem já terminou de fazer as estrelas, vai pegar lá no material de apoio, pra gente colar. Então, pega o material de apoio, o livro. Lá na página, pede o papai e a mamãe pra ajudar, na página 79, ó. Na página 79, a gente vai pegar do material de apoio a esse mesmo quadro que vocês acabaram de realizar no livro, ó. E vão destacar isso mesmo, Ingrid. Muito bem. Cadê o Davi Luiz? Davi Lucas? Benjamin? Conseguiu, Jorge? 79 do material de apoio. Podem destacar, pra nós colarmos aqui do lado, ó. Do livro de vocês. Nesse espaço amarelinho aí. Então, ó. A tia já tá destacando. Pronto. Já destaquei, pessoal. Agora, nós iremos colar, ok. Colar onde, pessoal? Ó. Nesse quadro aqui do lado, ó. A gente vai colar aqui, ok? Pronto, ó. Depois que eu colar aqui, a gente vai comparar. Será que vocês desenharam a estrela no mesmo lugar do miró? Eu tô comparando as minhas e eu percebi que eu desenhei, né? Uma no lugar errado. Não é no lugar errado. A tia conseguiu fazer as três estrelas. Porém, eu não tive o mesmo olhar de miró. E cada um, a gente, cada um de nós, né? Vimos, vemos as estrelas de forma diferente. Nas posições, talvez, também diferentes. Assim como o da tia Fran. O do miró, ó. Tem uma grandona aqui. Uma média bem aqui do lado. E a pequenininha bem aqui embaixo, ó. A tia até circulou pra vocês verem. Conseguiu, Davi Luiz? Já colou, Davi? Nossa, você tá muito rápido. Então, ó. Quem já colou, muito bem. Me mostrem, tá? Depois. Tá bom? O Davi pode me mostrar se você já fez. Mostra o livro pra tia Fran. Ok. Muito bem, Ingrid. Muito bem, Davi. Muito bem, Miguel. Ok, pessoal. Deixa eu ver o beijo, me dai, que conseguiu o beijo, Ami. A Nicole também. Parabéns, Nicole. Parabéns, Dike. Davi Lucas. Olha, a gente já percebeu que a gente fez estrelas. Tinha, eu. Tinha, tá bom. Então, ó. Essa atividade, a gente conseguiu ver que as estrelas estão em posições diferentes em relação ao nosso e em relação ao do miró. Ok? Agora, a gente vai virar a página. Aqui, a gente já concluiu, ó. A gente só vai virar o livro, né? Ó. Vamos ver essa tela aqui, ó. Essa tela muito bonita. Essa tela, pessoal, ó. Já é de outro, ó. Deixa eu ver. Ok, Jorge. Tudo bem, tá bom? Não tem problema. Os coleguinhos podem assistir em horários opostos. Não tem problema, tá? E agora, ó, vamos conhecer o Antônio Dias? O Antônio Dias, pessoal, ó, é outro artista que conseguiu ver as estrelas de forma diferente. Olha só. Ah, essa aí é o que a gente consegue ver, às vezes, no céu, não é? Esses pontinhos brilhantes. E aí, o que que ele colocou? Qual o nome dessa tela? Sempre que fica à noite, eu consigo ver muitas estrelas. Isso. Às vezes, a gente consegue ver muitas estrelas à noite. Se não tiver nuvens, dá pra ver tudo, né? Inclusive, a lua. E aqui, ele colocou o nome em inglês. O nome dessa tela, ó, tem a tradução que eu vou falar. Que é, em qualquer lugar está a minha terra. E aí, ele tem o nome de, né? I am well as my land. Então, ó, essa obra de arte é o que a gente vai fazer já, já. Vocês vão fazer essa atividade, que é a atividade que está lá do outro lado, ó. Vira aí, ó. Virou. Tá vendo? Vira a página pra página 18. Conseguiram ver? Só muda a página. Tá? Isso mesmo. Na página 18, a gente vai fazer essa tela, só que não agora, tá? Por que que não agora? Porque a gente vai usar tinta, tinta branca. E se a gente fizer com tinta branca aqui, não vou conseguir fazer a página 19. Então, olha aqui pra tia, ó. Essa parte aqui, nós vamos deixar pra fazer no segundo tempo, tá? Vocês vão pintar com ou o dedinho, ou o pincel, ou o cotonete, ou a parte do lápis com a tinta branca, mas não agora. Então, a gente vai ver a página 19, ó. A gente vai fazer uma dobradura. Lá no material de vocês, a tia pediu folhas, lembra? Olha só. Lembra da folha? Quem é que tem uma folha aí, facinho, que a tia pediu pra separar o material? A Ingrid já tá com a folha, ok, Ingrid? O que que nós vamos fazer, ó? Levanta as folhas aí, quem tá com a folha. Isso, a Ingrid já tá ok. Beijo, meu ok, Davi Luiz, Davi Lucas. A gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai marcar. Vocês vão marcar com três dedinhos, a tia com dois. Então, vocês vão colocar três dedinhos. E vão fazer aqui, ó. Vão dobrar, ó. Pra gente poder cortar. Isso mesmo, ó. A mamãe pode ajudar nesse processo agora aqui, tá bom? Os papais, as mamães. Só pra gente poder dobrar. Porque quem vai cortar são vocês, tá bom? Pra treinar um pouquinho a coordenação motora, ó. Então, a tia, ó, tá mostrando qual é a folha que a gente vai usar, ó. É esse tantinho aqui, ó. É esse tantinho que fica assim, ó. Quando a gente corta, vai ficar uma tirinha, ó. Agora a gente, nós marcamos. Agora vamos recortar, ó, a folhinha. Vamos querer só uma tirinha. Pra nós fazermos a nossa estrela, a nossa dobradura, ok? Ó, prontinho. A tia fez, a tia fez de várias cores hoje. A tia fez amarelo. Tia, como é que eu tô falando que eu não vou pegar o papel e a minha mãe não tinha e a minha irmã pegou? Tá bom. Oi, ó. Brincadeira das Artes, que é no livro, tá bom, Davi? Na página 19. A gente vai pro 19 pra nós fazermos a dobradura, tá? Página 19, ok? Brincadeira das Artes. Agora vem a brincadeira, ó. A gente vai aprender a fazer essa estrela agora. Então, ó, façam aqui comigo, ó. Tá vendo? Agora a gente não pode perder o passo a passo. Façam aqui, tipo um círculo, ó. Tá vendo? Um circulozinho. Ficou tipo uma bolinha aqui, ó. No meio, tentam fazer em casa. Na primeira nunca deu certo, tá bom? Mas a gente vai fazendo e vamos tentando fazermos até a gente conseguir fazer parecida. Agora, ó, a gente vai colocar uma pontinha dentro do círculo, como se estivesse dando um nó. Ó, é assim que a gente aprende a dar o nosso sapato. Ó, não precisa apertar muito a folha. Não puxar muito, senão ela rasga. Então, ó, olha só como que fica, ó. A tia só vai respeitar aqui o espaço pra gente poder fazer a nossa estrela. Ó, ficou mais ou menos assim da tia Fran, ó. Ó, quando a gente dá um nó, olha só. Deixa eu pegar uma aqui, mais ou menos. Vocês conseguiram chegar nesse processo? A tia deu um nó, ficou dessa forma, ó. Deixa eu pegar outra folhinha mais clara pra gente poder, vocês conseguirem ver. Acho que a clara fica melhor, o amarelo. Ó, a tia deu um nó. Ó, aí ficou uma pontinha pra fora. E uma pequena e uma grande, ó. Ó. Viram? É difícil, né, pessoal? Mas não é impossível, ó. Os coleguinhos da manhã tiveram os que fizeram duas vezes e deu certo, do jeitinho deles, tá? Isso, ó. Agora essa pontinha aqui, ó, Nicole, ó. Ó, Nicole. Eu vou jogar pra trás, pessoal, ó. Sim, eu vou repetir, tá bom? Davi Luca, Davi Luiz, aliás, o Jorge. O Jorge quer que eu repito, ó. Eu vou repetir o processo. É uma tira. Agora essa tira, ó, eu vou dar, fazer um círculo e vou dar um nó. No que eu der um nó, vai ficar duas pontinhas, um pra um lado e um pro outro. Eu não vou apertar o nó, não, senão vamos rasgar o papel. Então, ó, ficou aqui esse processo aqui, ó. Ó, ficou uma ponta aqui, duas aqui embaixo. Eu tô perguntando assim, é pra repetir uma coisa que eu não entendi. Consegui? Não entendeu? Ok. Ó, agora a gente vai fazer esse aqui, ó. Essa pontinha que sobrou pequena, vamos jogar pra trás, ó. Pra trás. Vamos escondê-la, ó. Ó, escondi essa pontinha pequenininha lá pra trás da minha estrelinha, ó. Tá conseguindo acompanhar? Tem que ir tentando, tá bom? E aí o grandão também, ó, pra trás. Ó, vai ficar pra trás. Quando eu jogo o grandão, ó, o grande pra trás, aí vai sobrar ainda uma pontinha pequena. É só vocês dobrarem, ó. Dobra aqui atrás, ó. Pra ficar tudo escondidinho, ó. Então, o grandão, eu fiz uma dobrinha pequenininha e joguei pra trás. Aí sim a minha estrela ficou pronta, ó. Essas dobraduras que tem em sala de aula, é pra gente treinar a questão das formas. A questão também aqui, a gente viu como que dá nó. Pra gente ter essas habilidades. Então, a gente já vai trabalhando. Isso mesmo, Nicole. Depois você vai fazer outras, tá, Nicole? Tá bom, Ingrid? Eu vi que as mamães ajudaram. Depois você vai fazer outras pra vocês ir treinando. Deixa eu ver o Benjamin. Do Davi. Conseguiu, Davi? Eu vi. Olha, eu vi. Eu vi. Ficou bonito essa estrela. Pra depois vocês podem pintar de uma cor. Eu não consegui. Não conseguiu? O tia, eu não entendi nada. Não conseguiu a dobradura? Então, ó, a gente vai fazer a última tentativa. Mas você faz do seu jeito, tá bom? Então, vamos lá. Deixa a tia sair dessa tela aqui, que a gente vai ficar na tela maior. Aí vai ficar melhor pra vocês, ó. Eu vou cortar, vou tirar aqui, ó. A tia vai sair daqui, ó. A tia vai abrir um aqui, pra gente poder fazermos juntos. Ó. Uma folhinha, ó, Benjamin. Olha, Miguel. Isso. Agora vamos fazer um círculo, ó. É um círculo, não é? Agora a gente vai, ó. Nós iremos pegar uma pontinha, ó. Uma pontinha e fazer como se fosse um lacinho, ó. Ó, tá vendo esse lacinho? Fica como se fosse um lacinho. Ó, dessa forma aqui, ó. Fica parecendo um círculo aqui, mas é um lacinho. Com um, uma pontinha de um lado e da outra, ó. Ok? Isso. Agora, ó, tá vendo essa extremidade aqui, ó? Ó, de um lado escolhe um lado. Agora vocês vão jogar pra dentro do círculo, ó. A tia tá colocando dentro do círculo. Ó, e aí vocês vão puxando devagar, bem devagarinho, ó. E vai ajeitando. Ó, a tia tá ajeitando. A tia tá só arrumando aqui. É que essa folhinha já não tá mais novinha. Então, ó. Olha só como é que ficou, ó. Ai, tia. Vamos pular essa arte que nem eu, viu? Tá bom. Tranquilo. Ele é complicado, mas são os novinhos. Aí, ó, a tia vai pegar esse pedacinho aqui e jogar pra trás, ó. E aí, essa ficou maior, a gente só vai dobrar, virar, ó. Pra trás e esconder as pontinhas. E aí a gente transforma a nossa estrela. Ó, a minha estrela, essa estrela já não ficou tão legal, igual a amarela. Mas são várias tentativas, pessoal. Não, a gente sabe que é difícil, mas a gente vai tentando ali na expectativa de acertar. Acertar. Eu vi que a gente tá falando da dobradura. É isso mesmo, hein? Você puxa bem devagarinho a pontinha, tá bom? Tá, pessoal? Quem não conseguir, não tem problema. A gente vai fazer de outra forma. Mas quem já conseguiu, deixa guardado aí, ó. Tá? E aí a gente vai fazer o seguinte. Não tem a página 19? Vocês vão fazer o céu e colar a sua estrelinha. Ou, no caso do Benjamin, vai desenhar a estrela dele. Vai fazer, ó, aqui o céu. E o céu, ó, é de qual cor à noite? Vocês vão usar o jeito de cera. Mas aí o que a gente vai fazer? A gente vai parar pra beber água. E quando a gente... Azul! Na página 19, tá? A gente tá na página 19. E aí quando a gente voltar, a gente termina. Vocês vão beber água. A tia também vai molhar a garganta um pouquinho, tá? E aí a gente volta daqui cinco minutos. Pra colar a estrelinha de vocês, ó. A tia vai colar aqui, ó. Duas estrelas. E pintar o céu, ok? Tá bom, Ingrid? Tá bom, Nicole? Tá bom, Miguel? Vamos beber água, tá bom? Benjamin, Jorge, Davi, Lucas e Davi Luiz. Vamos parar, beber água. Daqui cinco minutinhos a gente retorna. Tá bom?